Olha, a polícia de São Paulo já ouviu as testemunhas e analisa as imagens do circuito interno do Shopping Morumbi invadido ontem por bandidos armados que assaltaram uma joalheria. Ninguém foi preso até o momento. Pelo menos 14 assaltos a joalherias e lojas de produtos de luxo foram realizados em shoppings de São Paulo desde o ano passado. O último aconteceu na tarde de ontem, numa joalheria do Shopping Morumbi, na zona oeste da capital. Segundo testemunhas, seis homens armados invadiram o Shopping, quebraram a vitrine da joalheria com uma marreta e fugiram com os produtos roubados. Durante o assalto fizeram duas reféns e atiraram para espantar quem passava pelo local. Hoje a polícia ouviu o depoimento das testemunhas e iniciou a análise das imagens do circuito interno do Shopping. O governador do estado, Geraldo Alckmin, disse que a polícia já se prepara para combater de forma mais efetiva esse tipo de crime. Roubo de carro, roubo de joia, roubo de carga, tudo isso é crime organizado. Você tem quem rouba, tem que ir logística, tem receptador, tem gente que pega carga roubada. Então a segunda delegacia do DEIC, que é especializada na área de repressão ao crime contra a joia, está sendo remodelada e fará um grande esforço especialmente sobre os receptadores.